Praia, praia Vamos todos juntos para a praia Vamos todos juntos para a praia Para brincar na areia Para virar sereia Põe o seu calção, veste o seu maio Já peguei a bola, já passei o protetor Pega o chinelo, o baldinho e a toalha Já estamos prontos para a praia Praia Vamos todos juntos para a praia Vamos todos juntos para a praia Para brincar na areia Para virar sereia Olha o meu castelo, eu te empresto minhas conchinhas Vou jogar bola Então me passa as pazinhas Minha boca tá salgada Olha lá o sorveteiro Eu amo o dia inteiro de praia Praia Vamos todos juntos para a praia Vamos todos juntos para a praia Para brincar na areia Para virar sereia Para virar sereia Pulei as sete ondas Eu pareço um golfinho Peguei um jacaré E eu já sei surfar sozinho Volta pro rasinho que esse mar é traiçoeiro Eu amo o dia inteiro de praia Praia Vamos todos juntos para a praia Vamos todos juntos para a praia Vamos todos juntos para a praia Para brincar na areia Para virar sereia Já lavei as coisas Eu peguei a bola Guardei os brinquedos Já tá tudo na sacola O vento tá gelado O sol tá indo embora Mas... Amanhã a gente volta pra praia Praia Vamos todos juntos para a praia Vamos todos juntos para a praia Peguei a bola Já passei o meu preto Eu já tinha que ficar? Para virar sereia Como é que é? Pulei as sete ondas Vamos se inscrever nesse canal Vamos que vai ser super legal